Oi, olá, senhor. Produtores de leite, representantes do setor e autoridades estão em Brasília, na sede da Embrapa, para discutir questões importantes para a atividade leiteira no Brasil. Sustentabilidade, clima, mercado e comunicação foram temas do 2º Fórum Nacional do Leite. A reportagem que você vai ver agora é de Sebastião Garcia e o Elton Ferreiro. Um auditório lotado, uma agenda cheia e um bom motivo para estar aqui. Conscientização e conhecimento. Renato é produtor de leite em Apiacar, no sul do Espírito Santo. É um pequeno produtor, tem 15 vacas em lactação e tira, por dia, 300 litros. Ele diz que os negócios vão bem, está pensando até em ampliar, mas que nem todo mundo tem o que comemorar, não. E que discutir a situação e participar de um evento como esse pode ajudar, e muito. De forma que a gente pudesse conscientizar os produtores a participarem da atividade, da associatividade, da associação e implementar as melhorias no seu negócio. O ministro Paulo Teixeira, do desenvolvimento agrário, foi uma das primeiras autoridades a falar no evento. Ele citou as ações do governo sobre as importações. Nós recogamos uma decisão de maio de 2022, que autorizava a importação do leite. E recogamos uma decisão de outubro de 2022, que também ela permitia a importação da leite derivada. O ministro disse também que o governo está preparando, em parceria com a Embrapa, um programa de inovação da atividade leiteira para tornar o produtor mais competitivo. Ainda nesse semestre, garantiu o ministro, as ações desse programa vão chegar às propriedades em todo o país. Que envolve melhoria genética, envolve toda a parte de agregação de valor, de alimentação, toda a parte de manejo e de fortalecimento do agricultor. Então, todas as medidas que estão sob a nossa mesa para serem adotadas agora, já que essa medida do pacto, da repactuação das dívidas, começa a valer dia 14 de abril, que foi a última medida tomada. Para que a gente possa usar os modelos de sucesso que a Embrapa já tem, seja o programa Baldecheio, o programa Leite Seguro, para que a gente possa fazer chegar justamente esse conhecimento, as soluções mais rapidamente ao campo. Um evento como esse, em Brasília, que concentra tantas autoridades, na sede da Embrapa, que é uma referência em pesquisa, tem um peso e tanto para qualquer discussão em qualquer atividade do agro, não é? Bom, no caso do leite, nos dois dias de fórum, vai se falar muito de mercado, de sustentabilidade, de genética também. E nesse ano, em especial, vai se falar muito também de comunicação. A questão é como fazer com que tudo que é desenvolvido pela pesquisa chegue de forma mais eficiente e até possa mudar a realidade em muitas propriedades. O leite é um alimento fabuloso, fantástico, precisa ser melhor internalizado do ponto de vista da população. Segundo, melhor também comunicar o que nós temos de bom, já produzido em termos de conhecimento, em termos de inovação, para que isso possa ser incorporado ao setor produtivo. E, por fim, a relação de comunicação dos setores, especialmente com quem formula a política pública. O presidente da Abra Leite, Geraldo Borges, ressaltou a importância da discussão de questões estruturais, como a qualificação e a eficiência no campo, tão ou até mais importantes que questões emergenciais, como as importações, e reforçou o que o setor cobra do governo. O Brasil precisa passar a pensar mais em cadeia, mais em setor e também, sobretudo, pensar que ele tem que valorizar a sua nação. Vocês consomem lácteos, vocês sabem da importância econômica, social, vocês que são da imprensa, a econômica também do alimento leite na mesa dos brasileiros, sejam pessoas com menos condições financeiras, porque o leite é um alimento da cesta básica, sejam os produtos mais elaborados, como queijos, finos e etc. O Brasil tem pelo menos 1 milhão e 200 mil propriedades produtoras de leite. É o terceiro maior produtor do mundo, mas precisa mais. Tem muito o que crescer quando comparamos o consumo brasileiro com o consumo de países desenvolvidos como Suíça, França e tantos outros. Está na hora do leite passar a ser valorizado como alimento que ele é e nós temos realmente, nessa forma de marketing, um maior consumo. Mas nós temos também que ver que o leite está ligado, sobretudo os seus derivados, a uma melhoria da renda. Eu espero mais conhecimento, novidades, onde a gente possa cada vez mais melhorar a nossa atividade lá na ponta.